Quantas vezes Meu Jesus Nesse mundo eu pensei Que encontraria plena paz Quantas dores sofri Tantas lágrimas chorei Por não ouvir a tua voz Mas quando te encontrei Descobri então Uma felicidade que já vai sentir minha vida Quando te aceitei Descobri então Um sentido em meu viver Oh, oh, oh Oh, oh, Jesus Dá sentido ao meu viver Oh, oh, oh Oh, oh, Jesus Dá sentido ao meu viver Sei que agora jamais Tu me abandonarás Nessa jornada faz o céu E por isso, Senhor Eu te dou o meu amor A minha vida e o meu louvor Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 oh Jesus, dê sentido ao meu viver Eu sei que nunca, jamais Tu viável morarás Nessa jornada para o céu E por isso, Senhor Eu te dou o meu amor A minha vida e o meu louvor Pois quando te encontrei Achei salvação Meu coração transbordou De alegria e paz Quando te aceitei Descobri então Sentido em meu viver Jesus, dê sentido ao meu viver Jesus, dê sentido ao meu viver Jesus, dê sentido ao meu viver Eu te dou o meu viver Eu te dou o meu viver Legenda por Sônia Ruberti